Salve galera, Douglas Bullet, né? Com mais um vídeo aí para o canal de Death Day. E hoje a gente tá aqui tá? Pra completar mais algumas missões aqui, tá? Da segunda semana, da terceira temporada. Uma delas é Mate 10 zumbis na floresta congelada. E se eu não me engano tem uma aqui pra visitar uma torre de... ó, visite qualquer torre de vigia, tá galera? Por isso que eu já vim já pra essa daqui que fica próximo das florestas congeladas. O problema, mano, é que quando eu invadi essa daqui eu não matei os zumbis. Então acho que eu vou entrar rapidamente ali só pra cumprir a missão e vou sair, tá? Então vamos lá. Eita cacetada. Então é isso mesmo, tá galera? Nossa, tá cheio de zumbi aqui. A gente já visitou, já? Mano, deixa eu arrastar esses zumbis pra cá que eu não vou matar isso tudo de zumbi não, véi. Nossa. Beleza, agora chegamos aqui no local certo, tá? Tomara que minha roupa não quebre aqui, porque... Ah, vamos pegar aqui, né? Esse cobre aqui. Já que tá fácil, né? Eu vou evitar o máximo confronto com os zumbis aqui, tá? Vou tentar matar eles de arma. Tá? Porque eles enchem a... Peraí, deixa eu... Eles enchem a... A energia, tá galera? Quando bate em você... Quando bate em você, tá? Vamos ver se a gente já consegue... Mano, não bate em mim não. Mano, um grandão ali eu não vou... Vou evitar ele, tá? Vou pegar só esses menores aqui. Eu espero que tenha bastante. Mano, tá cheio de zumbi grande aqui, véi. Tá, vamos... Chamar esse aqui. Já era, dois. Deixa eu ver se tá contando, né? Porque... Não, rank não. É... Semana dois. Ó lá, dois. Tá, agora tá contando, tá? Aqui, tá galera? Você não precisa vir com a roupa completa de frio, tá? Você só precisa... Só vem com o casaco e com a calça. Que já... Você já consegue se proteger aí do frio, tá? Beleza. A gente não veio aqui pra pegar a copa, né? Mas já que ele tá aqui... Mano, aquele grandão ali é sinistro, tá galera? Evita ele. Tenta pegar só esses menores aqui, ó. Tá. Já era. Opa, ele bateu ainda. Você também vem cá. Ai, caramba, né? Olha, eles batem e pegam... E roubam a sua energia, tá galera? Toma cuidado com o lobo raivoso. Não sei se conta. Zumbi... É... Aquilo ali é boot. Não quero matar boot. Tô achando que a gente vai precisar matar esses grandão, hein mano? Eu não tô vendo os pequenininhos, mano. Pra falar a verdade... Pra falar a verdade, eu nunca matei... Mano, deixa eu ver esse ponto, esses pequenos... Esses lobos aqui. Ah, cinco, tá? Falta cinco. Eu nunca matei esses grandão não, tá galera? Eu sou... Mano, dificilmente eu venho aqui nessas áreas congeladas. Caramba, ainda... Não, 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 não. Toma. Deu vontade ainda de urinar, tá galera? Oh, meu pai, mas deixa eu fazer logo isso. Porque se vir um zumbi em cima e isso acontecer não vai ser legal. Tá tomando que não fique fedendo. Eu tomei banho antes de sair de casa, hein? Pepeno de novo! Se ficar fedendo é mentira. Ah, beleza. Então, se ficasse fedendo era mentira. Porque eu tomei banho antes de sair de casa. Aí até é palhaçado, tá? Vamos tentar aqui achar os pequenininhos. Provavelmente vai dar pra gente finalizar aqui, tá? Essa missão. Sem precisar matar os grandão, tá? Só vou matar os grandão mesmo se... Se não tiver outra escolha, tá galera? Vamos lá. Beleza. Mais perto. Tem um grandão ali parado ali. Eu não vou arriscar lá. Ah, ele tá se mexendo. Então vamos abrir esse loot aqui. Tá? Já tem uns pequenininhos ali. Esse pai a gente, mano, não evita, tá galera? Nossa, mano. A gente vem aqui nesse local. Deixa eu pegar esse cobre aqui também. E os baús, mano. Aparece isso. Tá certo que eu devia ter colocado uma carninha lá pros cachorros. Pra eles ajudarem nessa missão, né galera? Porque pra quem não sabe ali tem aquela... Tem uma habilidade lá do cachorro. Que é de... Mas você é daqui o lobo do caralho. Tá? Beleza. Tarefa concluída, tá galera? A gente já pegou aquilo ali. Tem... Tem mais um baú ali. Ah, já que a gente tá aqui, vamos... Vamos pegar aquele baú ali, tá? Não, bate não. Eita, cacete. Aquele grandão ali é embaçado, tá galera? Eu não sei se ele corre, mano. É um lobo. Recebo que é seu lobo. Vamos pegar esse lootzinho aqui. E vamos embora, tá galera? Vamos ver o que vem nesse lootzinho aqui. Show de bola. Eu vou fazer o seguinte, tá? Oh, caramba. Não era pra chamar sua atenção, não. Já que você veio. Eu vou fazer o seguinte, tá galera? Eu só vou chegar perto desse zumbi aqui pra ver se ele vem correndo atrás da gente ou qualquer fita, tá? Ó. Deixa eu ver se ele é rápido. Ah, ele é rápido, tá galera? Não, não sei que ele era... Eu só não vou esperar ele chegar muito perto. Porque se os outros enchem energia, a porrada desse aqui deve doer, tá? Só matar ele mesmo, só pra ver se ele dropa alguma coisa diferente, tá? Vamos ver se ele dropa algo diferente. Ah, dropou um pendrive. Nada demais, tá galera? Então vamos ver aqui. A gente já concluiu os objetivos, tá? Mate 10 zumbis na floresta congelada. E aqui tarefas prêmios. Visite a torre de vigia, tá galera? Vamos ver. Peros selvagens. Especialista deve ser o disquete. Bosca de peros. Abre 10 caixotes. Destruas 3 torretas. Recicle, tem 3 ali. Um vomitador tóxico lá no bunker P, tá? Então é isso, tá galera? Eu vou ver aqui quais missões que eu vou trazer pra vocês, tá? Mas neste vídeo aqui serão essas duas aqui, tá galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, tá? Deixe a sua avaliação aí no botão curtir. E eu conto com vocês aí pra chegar em mil inscritos até o final do ano, tá galera? Ressaltando aí, eu não recebo nada do YouTube, tá? Eu não ganho nada aqui com o canal. Dinheiro nenhum, tá? Eu faço os vídeos aqui simplesmente porque eu gosto do jogo. Eu gosto de gravar pra vocês e trazer conteúdo para vocês, tá? Com consequências, eu posso estar recebendo alguma coisa aí futuramente. Mas o YouTube, ele me pede, ele exige, tá? Que eu tenha no mínimo mil inscritos e 4 mil horas de vídeos assistidos nos últimos dois meses, tá? As visualizações, isso desenrola aí, tá? Com o decorrer do tempo. O que eu conto aí com a ajuda de vocês, tá? É que vocês se inscrevam aí, compartilhem com os amigos. Pra eu poder chegar a mil inscritos aí o quanto antes, tá? A meta é ir até o fim do ano, tá galera? Então comentem aí também, é muito importante que você deixe a avaliação. E deixa o comentário no vídeo, mano. Deixa o comentário aí, like, gostei, boa, salve bullet. Mano, comenta. Independente, tá ligado? Mano, não só assiste o vídeo. É bom você assistir o vídeo. Eu, geralmente, eu faço isso também em alguns outros canais, tá? Mas é muito importante você deixar o seu comentário pro YouTube entender que você gostou do vídeo, tá? E deixa a sua avaliação também, tá? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Falou! Tchau!